Olá, seja muito bem-vindo a mais um Go On Podcast, um podcast que leva o marketing a todos os lugares. E hoje, o nosso primeiro podcast com empreendedorismo, que nós admiramos muito, que é o empreendedorismo no nicho da educação. E nós temos aqui o colégio, que é número 2 em notas do Enem, no último Enem. Então, assim, é um resultado incrível para a nossa região, que é o número 1 no interior do Brasil e o número 2 do Brasil. Olha só que interessante. E eu tenho o prazer de receber aqui um dos diretores, que é o Átila Zanoni, do Colégio Fibonacci. Seja muito bem-vindo, Átila. Obrigado. Sei, Átila, seja bem-vindo. E a gente estava vendo um pouco sobre a história deles, né? Que são três irmãos formados no ITA, em engenharia. Todas em engenharia seguiam o mesmo caminho, ou engenharia diversificada? Não, foi até que, assim, eu e Jean, que em casa nós somos Átila, Jean e Pablo. E nessa escadinha aí, dois anos de diferença de um para o outro. E aí, eu e Jean entramos juntos e cursamos engenharia aeronáutica. Aeronáutica. Aí o Pablo, que é o caçula, entrou dois anos depois, e ele escolheu engenharia de infraestrutura aeronáutica. Engenharia civil aeronáutica hoje. Então, fizemos três engenharias diferentes. Estudamos três engenharias... Na verdade, duas engenharias, né? Três pessoas, mas duas engenharias. E formando... Que genética, né? Se fazer três, fica e passa no ITA. Que não é fácil, né? Jesus amado. Que é difícil pra caralho. Na verdade, tem um... Que a gente agora está num momento de fazer palestras em outras escolas. Aí tem um diretor dessa empresa parceira nossa, que é a Somos Educação, que ele sempre faz uma introdução, e depois, normalmente, eu tenho uma fala. E aí ele brinca, assim, que o primeiro case, né, de educação de alto desempenho foi lá em casa. Brincando com isso, né? Que é realmente... Mas eu já brinco o contrário, que é falta de criatividade. Igual tem casas, né? Que tem um vai pra área de direito, outro medicina, outro engenharia. Então, a família fica mais bem servida ali com opções. A gente não. A gente foi pro mesmo caminho e convivemos lá. Estivemos três anos juntos lá na faculdade. Então, foi bem interessante. São três irmãos. Legal, né? Na aula do Recreio lá, todo mundo... Alojamento. Alojamento. Então, eu morei com o Jean, né, os meus cinco anos, e o Pablo ficava em outro quarto, né? Com outros ipatinguenses até. Que legal. Mas, é, na turma do Pablo tinham cinco naturais de patinga. Tudo no Ita. Olha só que bacana. Tudo Ita. Tudo Ita é 2009. Patinga levando um monte de gente com Ita. Mas era até uma gozação lá num vídeo que a gente faz de brincadeira, né? Dos bichos e tal. Mas é isso. Aí ficamos lá no alojamento. Então, assim, a gente convivia segunda a segunda. São três irmãos que passam no Ita e dois que passam na única. A administração da única. A gente é formado em administração. Realmente, lá em casa, fomos mais focados na criatividade. Perfeito, tá vendo? Como eu falei, a nossa casa é sem criatividade. Porque a gente administratou o outro irmão, é médico, aí ele vem junto da administração. Porque eu vou te falar com você, exatas, assim, nesse nível focado em engenharia, não é o meu forte. É difícil, hein? Eu fiz civil, mas foi na Unilex. Aí eu peguei só o início ali e depois teve a administração que não tem nada a ver com a civil, né? É. Não, mas legal. Pegou o inicinho, pegou o cálculo 1. Cálculo 1, deu pra sentir. Topografia, cálculo 2, eu cheguei física 2 também, pegou ali, então... É, eu fiz um semestre e um pedacinho no FMG, de civil. De civil. Depois, que aí começou o mais velho, eu comecei, aí tem uma greve, que é a greve até de 2001. Você sempre tem, né? Eu digo que ela é famosa porque como tem o 11 de setembro lá, eu tô em casa, todo mundo lembra onde estava, né? Especificamente, estava em greve, estava em casa. É mesmo? Vocês preparando pra acompanhar o Jean, né? Porque ele estava terminando o terceiro ano e ia fazer aquele prévio lá, final de ano, super intensivo. Então, eu vou com ele e recepcioná-lo na República. E aí, nessa brincadeira, acabo me inscrevendo pra fazer a prova do Ita. que o Jean também faz. Somos reprovados nessa primeira tentativa. E aí, o próximo ano, embora eu estivesse na FMG e ele tivesse sido aprovado na FMG Unicamp, graças realmente ao suporte familiar que a gente... Eu saio da FMG, ele não assume a vaga nem na FMG nem no Unicamp e a gente vai fazer um ano de cursinho. Então, assim, daí começa essa história de ralar e correr atrás do resultado. o resultado. É, persistência, né? Na pele. É, na pele. Eu aproveito e pergunto. Três engenheiros, né? Por que educação? De onde surgiu isso? Tipo assim, vamos montar uma escola de educação aí no Vale do Aço. Como é que surgiu isso aí? Vamos montar uma empresa de construir avião. É. Na verdade, já tem, assim, eu tenho, eu particularmente, não os meninos, né? Mas tem o desejo aí de, assim, lá na frente, quando aposentar, parar, montar uma oficina, criar um aviãozinho, né? E aí, a gente até brinca às vezes que, assim, quem vai ter o privilégio de fazer o primeiro voo? Minha sogra. Quem brinca com isso? Na verdade, não sou eu que brinco, não sou eu que brinca com isso. E é só com... É ida ou volta? Ou só ida? Como é que seria? Pela teoria e de volta várias vezes. Mas engenharia tem dessas coisas, né? Quem sabe você esquece do parafuso, né? os projetos primeiro. Sacanagem. Mas, mas, realmente, assim, essa decisão, ela tem algumas nuances, porque, assim, a primeira vez que eu ministrei aula foi na quinta série. Nossa senhora. A professora de geografia dando aula de coordenadas cartográficas, aí a turma tendo um pouquinho de dificuldade, porque aí é a humanas que começam a pegar um raciocínio, né? Mais cartesiano, né? De posicionar leste, oeste, norte, sul e fazer as continhas de mais um fuso, menos um fuso. E aí ela pega e fala, não, marca uma aula de cartografia e chama os alunos com dificuldade, chama eu, mas os dois colegas tinham facilidade. A gente não entendeu, mas, beleza, ela convocou, vamos lá. Aí, quando chega lá, ela fala, ó, o negócio é o seguinte, hoje a gente vai revisar esses exercícios aqui, o 4 está aqui, o G está aqui, vocês 3 vão explicar, vocês 5 vão perguntar. Sentou e deixou, né? E, assim, como a gente sempre, gostou muito de estudar, então, tanto o Atila, quanto o Jean, quanto o Pablo, acabou que a gente sempre tirava dúvidas dos colegas, então tinha esse que de, né, estar transmitindo, estar auxiliando, estar ajudando. Quando chegou, especificamente, lá no ITA, a gente continuou com essa ideia, né? Pegava uma monitoria, né? Igual, por exemplo, eu fui monitor no pré-vestular que o Pablo fez, porque, embora eu e o Jean tivéssemos estudado em Belo Horizonte, como nós já estávamos em São José dos Campos, o Pablo fez o cursinho lá, né? Então, a gente já estava na faculdade e eu era monitor do Pablo. E aí, até interessante, porque, assim, nos primeiros 2, 3 meses, ele até tirava dúvida comigo. Daqui a pouco, começou a pegar o ritmo, aí, as questões que ele tinha dificuldade, eu também tinha. Então, ele já não tirava mais dúvida comigo, a gente só se encontrava durante a semana, no fim de semana, ele ia no alojamento ficar conosco. Então, essa questão do transmitir, de ajudar, de auxiliar, sempre teve presente. Quando a gente faz, então, o cursinho para ir para o ITA, aí você descobre que existem empresas de educação fundadas por engenheiros do ITA. Então, aí, é uma surpresa, foi uma surpresa na época, mas, já começou a plantar mais uma sementinha no vaso aí, porque a gente tinha um gosto pela educação. Daqui a pouco, você vê que, mesmo fazendo opção para engenharia, existiam empreendedores na educação que, oriundos do ITA, né? E, à medida que avançou a universidade, o primeiro houve a decisão familiar de vamos empreender juntos, né? Porque, na época, assim, eu estava numa vaga militar, Então, era chamada vaga privativa e, provavelmente, ficaria alocado em São Paulo, né? Até pela engenharia aeronáutica. O Jean tinha trancado um ano para fazer, viajar, Europa, Estados Unidos, pegar fluência no inglês e ter mais vivência e voltou. Então, ele formaria um ano após a minha formatura. E aí, como ele era civil, ele estava caminhando muito para a área de consultoria, bancos, né? Então, iria para São Paulo, capital, e eu ficaria São Paulo, interior. O Pablo, na infraestrutura, iria, e também na vaga privativa, que ele era militar, ele iria ou para o sul do país ou para o norte, que era onde mais os engenheiros do ITA estavam indo naquela época nossa de formação. E essa parte militar é tenente? É, a gente cursa o ITA como aspirante e na formatura vai a primeiro tenente. E a partir daí segue a carreira, né? E o que pode chegar ali ao generalato, que chama. Mas aí, no caso da aeronáutica, é marechal, né? Sim. Então, assim, perdão, marechal não, brigadeiro, brigadeiro, marechal é só em caso de guerra, né? Nas três forças. Então, assim, brigadeiro. Então, a engenharia, são três generalatos, a engenharia chega ao segundo posto, mas comandante da aeronáutica, aí tem que ser os aviadores, que saem lá da AFA, né? Então, aí quem formou por aviação, e não raro, esses comandantes de aeronáutica são aviadores, depois formam no ITA. Trabalham muito tempo, né? Pilotando, que é o que eles sonharam em fazer, mas na medida que vão avançando nos postos, vai chegando novos tenentes, né? Então, uma hora tem que parar de voar para deixar a moçada mais nova, né? A frente. Então, nessa hora, vai para o ITA, aí vai fazendo os cursos de carreira, então, vai aprofundando a área de administração, como vocês disseram, né? Porque aí vai administrar, né? A força aérea, né? E tem que fazer prova do mesmo jeito para passar? Tem, do mesmo jeito. A concorrência é diferente, né? De quem está fazendo vestibular normal, de quem está vindo, né? Já é um oficial de qualquer das três forças e vai cursar o ITA, a concorrência é separada, mas a prova é a mesma, curiosamente é a mesma. Então, assim, o desempenho é um pouco diferente, mas precisa fazer o mínimo, então, se não se faz o mínimo, nem se ocupa-se as vagas, né? Às vezes tem três vagas, quatro vagas para os oficiais, pode ter 40 tentando, se não houver quatro que atingiram a média, nenhum entra. Mas, por outro lado, se acontecerem oito, só os quatro de maiores notas entram. Então, tem essas limitações, mas, impressionantemente, a prova é a mesma. Até porque lá dentro, o turma é a mesma, a avaliação é a mesma, então, se não passar no primeiro filtro, depois pode não acompanhar lá. Então, voltando, quando a gente estava avançando, a gente viu que a família fica muito espalhada, e aí começamos a conversar, por que a gente não empreende juntos? Então, aí veio a ideia do empreender. Porque, assim, profissionalmente, cada um dos três, principalmente o Eipal, lutava com a carreira resolvida, né? A história resolvida, era só ficar e seguir a carreira na aeronáutica. O Jean ia para o mercado privado, né? Então, ele ia ter que se adaptar, e sabe-se lá quais decisões iria tomar. Mas, a nossa era só permanecer, né? E aposentar. E aí, só que essa ideia de afastamento, ah, vamos empreender juntos, vamos arriscar um pouco mais, a gente está novo. Então, nessa época, eu estava com 25, o Jean com 23, e o Pablo com 21. Todo mundo muito novo, né? Novo. Novo. E aí começaram essas conversas, e naturalmente, porque aí sempre foi nós três com o nosso pai. Nosso pai sempre é o quarto, né, empreendedor aí, que fica na sombra, pouca gente conhece. Até porque, nessas primeiras conversas, eram três engenheiros júniors, né? Estimulando o engenheiro sênior, né? A nos ensinar, né? Então, pegar esse potencial que a gente tinha recém-formados, e direcionar no mercado a engenharia, que ele tinha 30 anos de experiência, né? E, então, falou-se muito de engenharia. Só que, quando você está naquele, né, pensando na criação de alguma coisa, vence muitas ideias, né? E as primeiras foram engenharia, e entre uma reunião e outra, porque nós estávamos na faculdade, então, você tinha que respeitar ali o período de férias, né? E dos recessos. Então, entre uma reunião e outra, eram mais ou menos dois meses. Dois meses e meio. Até porque o calendário do ITA, ele tem sempre uma folga no meio do semestre, tem as férias no final do semestre, as férias no final do ano, mas cada semestre tem uma folga, uma semana exata de folga no meio do semestre. Mas a ideia inicial foi de quem, assim? Porque aqui, por exemplo, na Goon, o Vinícius começou com a ideia. Depois foi tendo muitas outras mudanças, né? Eu entrei em conjunto lá, quem teve o final, vou empreender. Ou todo mundo já pensava, já foi algo em conjunto. Que pergunta complexa. É porque aí eu não lembro, realmente não lembraria de quem virou, ah, vamos empreender juntos? Não lembro de onde saiu. Quem estava no churrasco, na casa da avó, aqui na Amaro Lanari. E daí a avulsa, a gente foi assim, igual a empresa de engenharia. Porque, na verdade, a gente, assim, eu estava, eu e o Jean já estávamos lá no terceiro para o quarto ano, né? E o Pablo vindo, né, do primeiro para o segundo. E aí você começava a ver o pessoal saindo para o mercado, e uma coisa que eu e o Jean víamos muito, é que, poxa, você sai de Patinga, aí você vai estudar no ITA, uma referência nacional, que sai internacional. E aí quando você chega, lá, acho que isso é muito típico de ser humano, né? Quando você está em um certo grupo, você tem uma tendência de esquecer o que existe em volta e focar apenas naquele grupo. Então, isso é para o bem e para o mal, né? Porque, para o bem, porque você focando ali no grupo, beleza, o grupo vai, né, otimizando, melhorando e aperfeiçoando, e para o mal é que você perde a referência de realidade, né? Então, a gente estava lá no ITA, vendo o pessoal querendo, as melhores empresas de engenharia do planeta, as melhores empresas de consultoria do planeta, os maiores bancos do planeta, né, que tem escritórios em São Paulo e tal, e muitos internacionais, né? E qualquer coisa fora disso é como se fosse ruim. Você vai se falando, mas não é ruim, né? Porque, realmente, o privilégio de estar aqui é que você tem acesso a vagas espetaculares, né? E aí, você voltava para a Ipatinha, convia com os colegas lá, fazendo outras faculdades e tal, e falou, não, fazer o estágio, bater na porta, levar meu currículo. Aí, você chegava lá, as empresas indo dentro do ITA, fazer entrevista, já disputando a tapa pessoal, e falou, não, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? A leuíta, realmente, é privilegiado, e aqui, a gente tem que correr muito atrás, é muito difícil, né? O país é muito difícil, mas não precisa ser nem nenhuma coisa, nem outra, nem aqui está completamente errado, nem lá, que é só o certo. E aí, começou a falar, em vez de entrar nessa loucura, vamos fazer uma coisa juntos, né? Porque a gente se conhece, a gente confia, né? No início, tudo é muito difícil mesmo, e o papo da engenharia, porque era óbvio, eram quatro engenheiros conversando, né? Como é que vai montar um podcast? Não tem criatividade para isso, é muito cartesiano. Então, vamos na área de engenharia, tanto é que quando surgiu esse papo, que aí eu realmente não lembraria quem propôs primeiro, mas assim, engenharia, a primeira coisa é perguntar para o nosso pai, e aí, qual área de engenharia você acha que vale a pena? Porque assim, não precisa ser a sua, né? que você tem toda a experiência, mas você viveu com todas as outras, qual que desponta? Porque mesmo que ele não soubesse, e obviamente nós não saberíamos, né? Porque você sai da faculdade, muito teórico, pouco prático, mas a conclusão é, não, a gente tem disponibilidade, né? Garra para aprender. Então assim, rapidinho a gente vai aprender, e daqui a pouco a gente vai, né? buscar o que for melhor no mercado. Então tinha tido isso, aí tinha surgido algumas ideias na área de tubulações, de limpezas, chama de decapagem e flushing. É muito bonito o nome, interessante, até acusou a curiosidade, mas o fato é que entre uma reunião e outra, ninguém pesquisou nada, ninguém... Ninguém endereçou. Não, ninguém endereçou, ninguém foi atrás, nada, ou seja, ficou muito claro no próximo churrasquinho ali em família que não seria engenharia, porque ninguém estava muito interessado. E aí num segundo churrasco, vence a ideia. Aí sim, aí já parte do nosso pai. Falei, você fica falando aí, mas eu não estou sentindo muita firmeza não. E educação. Né? E, ó, tá aí, você foi monitor, monitor do Pablo e tal, então sempre mexeram com isso, estudaram, né, em escolas que eram de engenheiros. E educação. Então assim, a proposta veio dele, né? Só que o fato é que aí nós voltamos com a cabeça a mil, né? E a partir daí começamos a pesquisar, contactar outros diretores. E sempre assim, a gente foi atrás de engenheiros do ITA que estavam em escolas, em colégios, pré-vestibulares, a gente foi atrás desses caras. E então, que aí é o famoso network, né? É a imandade, né? Então, dependendo de onde você forma, você vai na sua rede de ex, né? De ex-formandos, às vezes veterano de faculdade, mais próximo, ou até mais distante, mas se apresenta como se, ó, estudei onde você estudou. E aí, queria, e tô pensando, né, em seguir o caminho aí. Como é que é? Quais são as dificuldades? A gente foi atrás mesmo, a gente levantou uns seis contatos mais próximos, visitamos os seis, nós, sinceramente, todos foram em todos, né? E aí, o fato é que, assim, com seis meses, a gente já tava com a ideia formatada. Não, vamos voltar, vamos montar em patinga. Aí, a última dimensão da pergunta que tinha feito, que é justamente essa. Por que o Vale do Aço? Ó, a pergunta é, por que a gente insistiu no Vale do Aço? Porque a recomendação nunca foi montar uma escola de alto desempenho no Vale do Aço. Né? Então, assim, aí, aí sim, aí é contra, né, contra o know-how do empreender. Por quê? Porque trazer algo com essa concepção de alta qualidade, alto desempenho, para um mercado pequeno, é errado, do ponto de vista do empreendedorismo. Né? Porque, se der muito certo, não consegue escalar na mesma dimensão que escalaria numa capital. Então, todos os aconselhamentos foram no sentido de abrir na capital. Né? Mas aí, por outro lado, né, o empreendedorismo é uma moeda de várias faces, né? Então, assim, por outro lado, é três formados, e um ex-engenheiro. Como é que capta investimento? E na época, a gente não tinha esse know-how, a gente não parou pensar nisso. Então, a gente não foi atrás dessa vertente. A gente foi atrás do vamos fazer com as próprias mãos. E aí, para nós, ficou muito claro que o Vale do Aço precisava ser a primeira opção por questão de capacidade de investimento. Então, já que todo o projeto seria de um paitrocínio, né? De um paitrocínio, e, claro, de uma renúncia, né? Então, assim, o custo de oportunidade foi alto, né? Mas, o investimento não necessariamente, porque aí você coloca três caras vindo do ITA, absorvendo praticamente, né, questão de 18 aulas de um cargo horário de 40, né? Então, assim, quase metade das aulas eram nós que ministrávamos. Então, assim, né? E não necessariamente cobrando o recebimento salarial, porque você está ali empreendendo. Então, você tem um custo de oportunidade altíssimo, embora o investimento que coube na época. Então, a educação surge de, não como primeira ideia, mas como uma das ideias, né? A ideia do Vale do Aço é teimosia, né? Porque cabia no bolso. Mas a ideia era essa, né? Vamos começar lá, lá é onde dá. E lá, é possível fazer o projeto. Então, assim, pensando em outros interiores, já não seria possível implementar uma escola de alta qualidade, de alto desempenho em outros interiores, porque não tem essa bagagem cultural que o Vale do Aço tem. Então, o Vale do Aço sempre priorizou isso, sempre buscou isso, está relativamente próximo de Belo Horizonte, então enxerga a capital, né? E tem a capital como referência. Então, se você cria algo aqui, né? Que entrega a mesma qualidade lá, o mercado consegue entender isso, né? E, felizmente, entende isso, né? E aí, acabou que com essas, com essas, talvez com esses nortes, começamos aqui em 2009, como pré-vestibular, né? E sempre com essa ideia, de daqui irradiar para outros passos, né? Sentir em mente. Como é que foi lá no 2009? Antes da gente começar a gravar, você comentou, vocês prepararam o material todo, ou seja, vocês estavam ali naquele caminho de plano de negócio, né? Vocês se prepararam, aí o pai trouxeram, chegou, aí vocês absorveram as 18 horas da aula, preparando para um Enem, que aí surgiu e houve naquela data uma mudança, que vocês tiveram que rever todo o caminho novamente. É. Na verdade, Vinícius, igual você falou aí, preparando para o Enem, na verdade é assim, todo o plano de negócio em 2009, ele previa montar as escolas tradicionais que existiram até 2009, desde 1960, 70, né? Então, assim, é aquela escola, aquele pré-vestibular, que você tem o regime extensivo, quando chega no final do ano, você recepciona alunos de terceiro ano por um super intensivo, aí acontece o vestibular, tem a segunda etapa, então aí você tem a preparação para a segunda etapa, né? E aí, esse era o pré-vestibular que existia, e o ensino médio tradicional, primeira série, segunda série, terceira série, eventualmente um dia chegar no fundamental, então assim, tudo estava baseado na escola que nós estudamos, né? então desde de criancinha até sair no terceiro ano, igual contei no FMG, e depois cursinho para ir para o ITA e tal, então assim, toda aquela vivência que você tinha tido já era o laboratório, era o que existia, eram as boas práticas, e era aquilo ali que a gente ia fazer, com as dificuldades de fazer no interior, né? com a condição de contorno de entregar algo que fosse compatível com todas as capitais. Bacana. Então isso a gente abre em fevereiro, todas as matrículas, novembro, dezembro, janeiro, até fevereiro ali na reta final, que a gente abriu, né? com duas salas e duas cheias, então desde a primeira turma a gente acabou tendo que recusar uma matrícula e não cabia uma carteira dentro da sala de aula, mas desde aquele primeiro momento, né? Era isso que tinha sido, né? Propagado, e era isso que a gente acreditava, isso que a gente tinha planejado para executar. Aí chega em maio, né? Que vem a notícia do Novo Enem. Então, na verdade, no primeiro semestre de 2009, vem-se a notícia de que em tudo dando certo, no que estava sendo anunciado, em pouco tempo, tudo que a gente tinha planejado de pré-vestibular ia acabar. E acabou. Hoje o pré-vestibular não tem nada a ver com o que era em 2009, né? Então, assim, a gente, aí larga a aeronáutica, aí deixa de ir para São Paulo, aí larga tudo, né? Reforma um prédio, né? Então, assim, faz esse primeiro anúncio de marketing, ou seja, investe, todos o patrocínio e matricula-se o aluno e já no primeiro semestre descobre-se que no futuro próximo, não dava para saber em quanto tempo, porque pensando em Minas Gerais, já em 2009, algumas federais, como a Mauro Preto, adotou o Enem, né? Mas, assim, um pedacinho na primeira fase e tal, muito timidamente. Mas, quando chegou em 2015, né? a FMG foi para dentro do Enem, 100%. Então, assim, de 9 a 15, foi 6 anos, né? O Estado mudou todo em 6 anos. Então, aí, o pré-vestibular saiu do extensivo, superintensivo, segunda fase, para ter só o preparatório para o Enem, né? E o que teria depois do Enem? Acaba-se tudo? Então, assim, outubro, novembro, já está de férias? A gente não, a gente continua preparando para as universidades de São Paulo. A gente continua a preparação para a FUVEST, Unicamp, Unesp, Unifesp. Então, assim, hoje, o pré-vestibular nosso funciona dessa forma. Ele foca no Enem, no início, e na reta final, termina de fazer a preparação para alguns vestibulares que ainda tem um modelo de segunda fase. Então, assim, a gente foi pego de surpresa, e aí, o interessante é que, já em 2010, já tinha intensivo Enem. Já tinha intensivo Enem em 2010. Só que isso, 9 e 10, né? Os dois primeiros anos de funcionamento do pré-vestibular. E, em 11, a gente monta a primeira turma de colégio, né? Então, a gente monta ali a primeira terceira série do Ensino Médio, é 11 que a gente abre o Ensino Médio. Então, da nossa abertura 9, né? Como pré-vestibular para a abertura no Médio, dois anos, né? De separação. E essa turma do Ensino Médio, ela nasce pensando no FMG, pensando nos estulares tradicionais que ainda existiam em Minas, com muitas aprovações já em São Paulo. Mas essa turminha também faz o Enem. E o Enem não tinha essa relevância que tem hoje, em 2023. Mas, como todos fazem, até porque em 2011 já tinham mais vestibulares que aceitavam o Enem, seja na primeira fase, seja com percentual de pontos, né? Mas, especificamente, o FMG não adotava nada, o Spinnikamp, nada, né? E, mesmo assim, os alunos fazem. E essa primeira turma, quando sai o resultado desse Enem em 2012, ela já é a segunda do Brasil. Já? E a maior nota de redação do Brasil. Então, assim, a primeira turma da terceira série do Ensino Médio, né? Já coloca aí patinga no cenário nacional. Né? Então, foi segundo lugar nas Objetivas, todo o Brasil, e a maior nota de redação do Brasil naquele ano. Então, a partir daí, é interessante porque foi uma notícia completamente indesejada em 2009, que você monta um plano de negócio e descobre que vai ser tudo diferente daí pra frente, e aí não tem mais como voltar, né? Então, assim, as opções já tinham sido feitas. Mas, três anos depois, porque a turma é de 11, mas em 2012 que o resultado foi divulgado. Aí, patinga tava saindo, a gente saiu na Veja, Belo Horizonte, Folha de São Paulo, todos os sinais, todos os jornais de grande circulação, Estado de Minas, o Tempo, tudo noticiando, né? As melhores escolas do Brasil no Enem, e como a Ipatinga figurou lá, e é um corpo estranho, que é só Belo Horizonte, São Paulo, Rio, Fortaleza, então, até tiveram mais reportagens sobre especificamente esse primeiro resultado, não tanto pela segunda posição, mas mais pelo fato de ser a Ipatinga. Do interior, né? Então, assim, no primeiro resultado, já colheu fruto, começou essa história de referência em Enem que a gente, né, construiu a partir daí, né? Mas, por outro lado, também já deu um susto, né? Porque o problema de você já figurar entre os top 10 na primeira turma é e aí? O que vai acontecer na segunda turma? O que vai acontecer na terceira? Desperta até uma curiosidade sobre o material didático, esse método de vocês, que realmente, você já iniciar ali, né, como você, antes da gente iniciar a gravação, falou assim que vocês não são apertados, são normais, o pessoal quer mais, né, talvez aperte menos, né, no método Fibonacci, essas elaborações de materiais, vocês, seus irmãos, até que ponto dessa elaboração e esse caminho que vocês trouxeram, valores que vêm dos seus pais entre vocês, meio que cariba essa personalidade material? Se existe uma personalidade ou tem um método que vocês trouxeram muito do que aprenderam do Ita ali, porque é diferenciado, vocês já comprovaram na primeira, né, turma. óbvio, aí tem muitas dimensões nesse questionamento, porque assim, quando você está, e aí, claro, até esqueci de pontuar que assim, esse plano de negócio, ele previa, abre pré-vestibular, abre escola regular, constrói material didático. Então, esse era o caminho de sucesso, né, das escolas que a gente tinha visto, nem todas seguiam todos esses passos, mas as que tinham mais sucesso tinham feito exatamente esses passos. Pré-vestibular, escola regular, material didático. E aí, a gente foi, pré-vestibular em 2009, escola regular em 2011, começa com o ensino médio, esse resultado, e aí, ficou lá, que hora que vai ser o material didático. Só que tem certas coisas, né, que também são, são, são bem interessantes serem vividas, porque existem, é, bondes na história, que ou a gente está, na hora que ele está passando, ou a gente perde o bonde da história. Né, então, assim, é, já houve, né, a expansão do .com, né, da internet popularizar. Beleza, agora, nós estamos na configuração de redes sociais, e todos os dobramentos. Já estamos indo para a inteligência artificial, internet, 4.0, 5.0, né, que é essa interatividade em tempo real. Então, ou seja, tem, 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 tem bondes que já foram surfados, e agora é o próximo, não tem como eu voltar, que eu vou fazer um baita buscador. Não, não faz sentido. Vai concorrer com o Google. É, usa essa ferramenta e dá o próximo passo, né, então não tem por que fazer uma ferramenta aqui atrás. Então, lá para 2013, 14, 15, a gente começou a olhar mais esse último degrau do material didático, e perceber, nossa, a gente perdeu o bonde da história. Porque, o material didático, até então, era apostila, né, e um dos grandes tecnologias ou diferenciais do material didático, é se ela era mais colorida, se a gramatura era maior, assim, né, se a diagramação era mais interessante. Só que, a gente começa 9, 11, 12, usando vários materiais distintos, então, assim, nos primeiros 6 anos de história, nós usamos 4 sistemas de ensino diferentes. E aí, o legal é ver que, assim, nesses 6 primeiros anos, tiveram 4 resultados de Enem, os 4 foram top 10 no Brasil, né, e eram materiais diferentes. Então, isso foi trazendo alguns insights do tipo, então, peraí, a gente tem um jeito peculiar de trabalhar, a gente usa o subsídio, a gente usa o sistema de ensino como base, porque o bai, né, trabalhar uma escola, igual, até você mencionou aí a questão de aprendizados no ITA, mas, o ITA é engenharia, o ITA é matemática e física, um pouquinho de química, né, menos na proporção matemática e física, e, pré-vestibular e ensino médio, é matemática, física, química, português, redação, biologia, história, geografia, filosofia, sociologia, inglês, espanhol, educação física, projeto de vida, então, seja, uma escola é muito maior do que a nossa bagagem e a nossa área, né, escola é um time muito grande de professores e profissionais que lidam com ela, e aí, né, a gente, na medida que os resultados vão acontecendo, você vai perceber, não, peraí, o jeito de trabalhar dessa equipe é que é o segredo do sucesso, e muitas vezes a gente pegava esse sistema de ensino, embora ele fossem, né, excelentes materiais de referência, a gente pegava e ajustava, não, peraí, isso aqui exagerou, então eu não vou até esse ponto, não, isso aqui faltou, então eu vou complementar, isso aqui é importante, né, essa ordem aqui, nessa ordem aqui, eu não concordo, então eu vou ajustar um pouquinho a ordem, comunicar aos alunos, pais, todo mundo ciente, então a gente sempre foi trabalhando do nosso jeito com o que tinha, na mão, e aí, quando chega lá em 14, 15, 16, a gente percebe, é, perdemos o bonde da história, porque o sistema de ensino agora não é só apostilo, agora é um portal para os alunos, agora é um simulado online, agora é uma resposta que não é só se acertei 20%, 30%, 40%, é a teoria da resposta aí, tem até o RI, então seja, agora para ter um bom material didático, tem que ter um engenheiro de computação, cientista da computação, né, tem que ter alguém trabalhando todo o portal, então seja, não é só mais a gente juntar os professores, a gente coordenar, definir ali um projeto pedagógico legal, uma sequência legal e uma diagramação bacana, não, porque tem que ter toda uma interface tecnológica, aplicativo, não, aí cresceu demais, né, e como escolhemos ser uma empresa no interior, aí é aquela história, em termos de faturamento e percentual para reinvestimento, CAPEX, a gente não consegue competir com grandes centros, porque a gente, realmente ficamos limitados pela escala, né, do interior, então, aí quando você vê que não é, tão simples quanto já foi e exige investimentos muito maiores, agora saiu da realidade, agora tem que ser grandes players, grandes investimentos, né, para poder fazer um sistema de ensino, só que, isso, então, tira isso aí da equação, então vamos focar no pré-vestibular, escola regular, e isso a gente estava lá no ensino médio, falando, então agora está no passo do fundamental, vamos terminar de construir a escola, né, e esquece o sistema de ensino, só que, nisso de esquecer e focar no ensino fundamental, aí quando a gente anuncia, né, o ensino fundamental, que começou lá em 2019, então teve até um hiato, né, nesse período de para que lado vai, porque o ensino médio já estava consolidado, falando, se o fundamental, vamos para o material didático, né, vamos tentar abrir em outras cidades, então, assim, fizemos outras, outras aventuras, né, né, de empreender, e aí, não, então vamos retornar para o ensino fundamental e terminar de construir a escola até o infantil, né, de tal forma que realmente, né, o aprendizado seja suave, porque é isso, quando você está só lá no médio, recebendo alunos de várias outras escolas, eles chegam no Fibonacci, se sentem, falam, aqui é mais puxado, não, peraí, aqui não é mais puxado, aqui é tão puxado quanto Belo Horizonte, São Paulo, Rio, Fortaleza, ou seja, aqui é uma escola normal, né, pensando no desempenho, pensando em aprovar na Universidade Federal, né, então assim, pensando em construir essa bagagem, porque realmente tem gente que ainda olha para a escola como se fosse, né, um mero aprendizado de função do segundo grau, né, uma forma de física, né, um composto orgânico, né, um conceito lá de ilha, de península, da geografia, ou saber em detalhes a evolução francesa, essas informações isoladamente, cara, isso não define, né, e não contribuem com a formação do ser humano. O negócio é justamente, né, quando você recebe essa gama enorme de informações e consegue e aprende a interrelacioná-las, né, porque, poxa, não tem, eu realmente, eu me torno um ser humano melhor a partir do momento que eu conheço um pouco mais a história, né, então assim, eu tenho um pouco mais noção até mesmo de mercado, economia e revoluções tecnológicas, se eu entendo mais de geografia e das revoluções que foram acontecendo na história da humanidade, né, e claro, né, na hora que eu começo a lidar com tecnologia, se eu não tiver raciocínio de exatas, eu vou sofrer, eu vou precisar que alguém faça por mim, porque eu não consigo ver o resultado final, mas não consigo, né, avaliar. Isso tudo com as pinceladas básicas, né, que muitas vezes acabo esquecendo, que é do português, ah, mas eu preciso é me comunicar, ok, é comunicar corretamente, faz muita diferença, né, claro que se colocasse num degrau ali de sobrevivência, o primeiro passo é comunicar, mas se todo mundo se comunica, quem se comunica bem, quem se comunica corretamente, com certeza vai se destacar, dado que todo mundo se comunica, é a analogia muito que a gente faz com os pais e alunos na questão do inglês, na nossa época, né, o inglês era essencial e diferencial, hoje, já o mercado de trabalho já não olha inglês, tem reportagens, artigos e tal, aí você fala, então bacana, então a minha conclusão, olhando o gráfico, que menos de 5% prioriza o estudo de língua estrangeira, não vou ensinar língua estrangeira para o meu filho, não, porque não precisa mais, não, ninguém valoriza, é porque é obrigação ter, então já que todo mundo tem, isso aqui não é valorizado mais não, agora chega lá e não sai para falar inglês, você está fora, você não vai passar para a próxima entrevista, ué, né, então assim, realmente o nível de relevância de inglês é quase zero, hoje como diferencial no mercado de trabalho, mas não é porque ele não é importante, é porque ele virou obrigação, né, então assim, eu tenho que ter esse mínimo, aí depois, inteligência emocional e outros, né, interação, então assim, e aí é muito interessante, né, como eu pego a informação, então assim, essa escola normal, ela é exigente, né, se eu quero, né, capacitar para entrar nessas universidades, centros universitários são muito exigentes, né, que seja o FMG, que seja São Paulo, que seja o ITA, né, realmente a gente precisa ter uma base boa e na medida que eu vou adquirindo toda essa base, eu aprendo algo que não tem a ver isoladamente com nenhuma das disciplinas, embora elas tenham essas contribuições na formação do cidadão, mas algo principal que é aprender a estudar, pronto, aí essa é uma característica que todo mundo concorda que é do século XXI, aprender a aprender, né, então assim, em algum momento da vida a gente tem que aprender a aprender, se eu aprender a aprender no fundamental, anos finais, melhor ainda, meu médio é mais tranquilo, se eu aprender a aprender no médio, tranquilo, a universidade vai ser mais tranquila, se eu aprender só na universidade, falar ok, o mercado de trabalho vai ser um pouco mais tranquilo, mas se eu deixar para o mercado de trabalho, eu falo ok, né, cada vez mais, são, né, quanto mais tarde eu aprendo a aprender, mais eu sofro, sim, né, tanto é que o slogan que a gente usa é resultado para toda a vida, né, a ideia do resultado é realmente cutucar que assim, educação, a gente pode falar em resultado, sim, eu não estou esquecendo nenhuma dessas outras dimensões, muito pelo contrário, estou pegando tudo isso que é trabalhar na formação dos estudantes, e mostrando que isso vira resultado, agora o para toda a vida é justamente isso, porque realmente quem vai para as exatas não vai usar muito o que aprendeu em humanas, né, quem vai para de humanas não vai usar tanto o que aprendeu em exatas, então tem isso hoje o nosso ensino médio brasileiro, né, então aí não é questão do Fibonacci de todas as escolas, bacana, mas ele aprendeu a aprender, aí ele chega na faculdade, ele sempre, aí vem sempre aquele ato falando, ó, que bom que eu estudei aí, porque agora está tranquilo, agora eu sei administrar, eu sei organizar, eu sei priorizar, né, então, ou seja, eu sei conduzir o processo de aprendizado da maneira que eu desejo, né, então assim, esse norte é interessante, mas foram os resultados de 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, então foram os primeiros nove, né, turmas que nós formamos de 2011 a 2019, e aí foi até curioso, porque em 11 a gente tinha sido o segundo do Brasil, 2019, se eu não me engano, acho que o oitavo do Brasil, né, nas objetivas do Enem, mas em 2011 a redação era a primeira nota do Brasil, e em 2019 foi a primeiro lugar de novo, esses nove primeiros resultados fizeram com que em 2020 uma grande empresa nacional, que é a Somos Educação, uma das maiores holdings, né, da educação no cenário brasileiro, nos telefonasse, então assim, naquela plena loucura de pandemia, recebemos o contato via LinkedIn, pediram WhatsApp, entrou em contato, marcou uma reunião online, fizemos uma reunião online com o professor Guil, na época presidente da Somos, né, falou, estamos vendo o trabalho de vocês, né, vocês são consistentemente o melhor resultado de Enem, né, que tem no Brasil, pensando nos interiores, né, porque é o único interior que figura, né, consistentemente, quase uma década, era 11, 19, já tinha nove anos, né, que figura entre as melhores do país, e claro, verificando, buscando informações, a gente sabe que isso aqui é autêntico, então assim, vocês não são uma escola de 200 alunos que separa 30 para performar bem no Enem, não, vocês estão formando, o que está pegando recuperação, o que está passando a medicina da USP, né, e são uma marca jovem, uma marca de interior, ou seja, uma marca que é possível de levar para o Brasil afora, e aí em 20 vem um convite, vamos escrever o sistema de ensino Fibonacci, aí chega no ponto, né, que até então a gente sempre se virou, né, usando outras referências de sistema de ensino que nos dava suporte, mas sempre ajustando, sempre do nosso jeitinho, não, vamos escrever do jeitinho Fibonacci, eu quero levar, né, esse know-how, né, então assim, a Somos hoje leva o know-how Fibonacci no Enem Brasil afora, então isso é uma conversa de 20, trabalho de 21, que virou a realidade em 22, então, o último resultado, esse que se anunciou no início, o Enem de 2022, segundo lugar do Brasil, na média geral, e segundo lugar na redação do Brasil, é com o sistema de ensino Fibonacci, e aí é engraçado, porque nós demoramos 12 anos, porque a primeira turma foi segundo lugar do Brasil, e precisou chegar na 12ª turma com o sistema Fibonacci para ser segundo lugar do Brasil, então, voltou-se o sonho e hoje ele virou a realidade, a gente começou a comprar o chular, foi para o colégio, desistiu o sistema de ensino, mas o histórico do negócio, né, do empreendimento, fez com que o sistema de ensino voltasse, né, a entrar nos projetos, e virou a realidade, chegou na nossa escola em 2022, e está espalhando o Brasil afora agora. Crescendo cada vez mais o sucesso aí, né, com a constância, né, nessa questão. Hoje, em relação à parte de empreender, né, a gente sabe que todo negócio que vai se iniciar, é difícil iniciar já com lucro, né, então, apesar de 2008 para 2009 não ter algum digital para fazer o marketing para eles, né, você falou que já iniciou com a turma cheia, as duas turmas fechadas, né, e aí teve até que dispensar a matrícula para isso. Então, dentro do nosso mundo, do mundo do marketing, o que vocês fizeram para fortificar o nome de vocês já no primeiro ano para ter duas turmas fechadas, qual foi o diferencial de vocês? Hoje eu sei que o brand do nome já é forte, e as próprias colocações, né, já foi. Um crescimento aí ano a ano, mas naquela época que estava você e os seus irmãos para começar assim já com duas turmas, como foi? Bom, aí, né, igual eu falei, a gente temou com algumas, né, algumas dicas, né, algumas sugestões e técnicas, né, para o empreendedorismo que foi, né, vir para o interior onde no futuro se desse tudo certo, não escalaria muito. Por outro lado, a gente tinha muito claro que no interior ficaria mais fácil comunicar, porque é menor. Aí, somamos isso a trazer uma marca que não era nova. Então, nós começamos sob outro nome e a marca Fibonacci, ela é registrada em 2015 e aí, em 2016, no resultado do Enem 2016, começa a história da marca Fibonacci. Claro que, né, nos resultados de 15 até 11, tem patinga lá, com outro nome, que é o primeiro nome que nós começamos, né, mas essa outra marca, ela já existia no estado de Minas Gerais, ela existia em outros estados, então, a gente começa como uma franquia. Então, a gente começa numa marca que não era desconhecida, né, a gente, né, constrói um plano de divulgação ouvindo os profissionais de mídia, né, então, assim, naquela época tinha-se muito pouco rede social. Sim. Na verdade, o Pablo, em 2000 e, o Pablo, em 2005, ele criou o Facebook, né, Facebook? Não, Orkut. 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 2004 tinha Orkut. Facebook é, 2008, 2009, começa, né, a chegar no Brasil, assim, ganhar força. Então, assim, quando a gente está abrindo, está começando, né, as redes sociais. Então, aí foi aquele aconselhamento mais tradicional, né, de conciliar o panfleto, o outdoor, a rádio, eventualmente um buzz door, ou seja, trabalhar a mídia de forma mais completa, de tal forma que cada, né, cada veículo comunique parte da informação, né, a essência todos têm que ter, óbvio, mas dependendo do veículo, você tem mais ou menos espaço, você tem mais ou menos disponibilidade, né, do, né, do consumidor, né, receber a informação, e aí, construímos dessa forma, com base também na nossa história, que não era uma história desconhecida na região, não estava muito, muito antiga, né, então era 2002, tinha outdoor na cidade inteira, falando dos irmãos, tinham passado no Ita, porque, breve de falar que nós fizemos, fez questão de fazer essa divulgação, né, e em 2008, estávamos lá no Cianó, voltamos, né, então, né, a ideia, ou pelo menos o pensado, foi isso, o mercado menor, eventualmente, consegue se atingir ele com mais facilidade, né, uma marca conhecida também ajudaria, e depois, o próprio histórico dos fundadores, né, porque a gente sempre foi daqui, a gente é natural daqui, então, né, a gente não estava muito distante, porque quando nós abrimos, eu tinha 26, o Jean é 24, o Pablo é 22, né, então a gente começa a conversar um ano antes, para abrir logo em seguida, e assim, aí, éramos bem novos, né, a gente realmente estava muito próximo, né, o Pablo, principalmente, 22 anos, e matriculando alunos de 19, 18. Sim, sim. E ele professor de matemática física dessa turma. Eu ia perguntar para ele, e hoje, né, hoje você falou muito da escala, escala, hoje, é, no nosso dia a dia, um dos caminhos que mais a gente enxerga escala, é o ensino, assim, por conta da questão da possibilidade de vender ensino online, né, então hoje, você deve ter contato aí diverso no seu dia a dia, no celular, eu tenho, com cursos de caminhos distintos, mas com gente, às vezes lançando um curso, faturando 2 milhões, 3 milhões, 5 milhões, 10 milhões, com aquele curso, até diferente, né, da linha Fibonacci, um curso determinado, dentro de um conhecimento como o nosso aqui, por exemplo, de tráfego pago, de posicionamento no Google, gente vendendo curso de diversos caminhos, a gente vê gente faturando alto, ou seja, a gente vê um caminho de escala acontecendo, né, porque o ensino, ele, por poder estar disponibilizando online, eu acredito que também, mesmo nas escolas ainda presentes, com o ensino, né, com a pessoa ali no dia a dia, o ensino presencial, as redes sociais ajudam bastante na questão dessa comunicação, desse contato mais próximo do possível aluno ou família, né, que vai matricular o aluno. Ajudam, ajudam com certeza, e assim, hoje a gente está há uns 5, 6 anos quebrando a cabeça sobre como, né, como atuar, porque assim, essa explosão que tem de tudo que é no digital, e dá para até talvez conceitualizar, né, essa expansão do digital como sendo o ensino, porque é curso de fotografia, é curso de tráfico, é curso de fazer bolo, é curso de qualquer coisa. Curso de vender curso? Curso de vender curso, é o que mais vende. Curso de vender curso. Então, assim, é muito ligado nisso do aprender a aprender, né, então assim, ó, vou te ensinar aqui de uma maneira, e é engraçado porque começou com o YouTube, né, que assim, ah, tinha alguém que falava, ó, eu faço assim, assim, assado. Fala, é só procurar no YouTube que você tem instrução mais simples. E alguém percebeu isso ou não, peraí, então a gente tem demanda, né, não é só visualizações, né, isso, eu consigo embalar isso e vender. Só que assim, entre isso e a escola tradicional, tem um gap muito grande, né, e realmente existem, por exemplo, preparatórios, né, para a Enem, etc, que tem escalas gigantescas no Brasil, né, e aí um preço referente a uma escala gigantesca, né, então assim, falando de gente que já atende mais de milhão de alunos, né, bacana. Só que a medicina na UFMG, medicina na USP, na Unicamp, então é até mesmo, né, o nível de aprendizado que eu consigo ter de forma individual, que seria o autodidatismo, né, então eu vou contratar esse curso aqui, depois eu vou contratar esse, né, que seja o nível base, depois o nível médio, nível avançado, e vou aprendendo, 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 porque o ser humano realmente, ele é capaz de fazer coisas, né, espetaculares, inimagináveis, divinas, né, mas nem todo mundo referente a isso que a gente chama de ensino regular, ensino básico, matemática, física, química, sábio, geografia, português, né, eu vou conseguir absorver isso sozinho no nível de excelência muito grande, né, porque esse autodidatismo é muito particular, então existem alguns seres humanos que fogem a curva, mas em geral, eu aprender no nível tão alto, né, para realmente ir muito bem na prova do Enem, ou no vestibular da FUVEST, é mais fácil que o outro ser humano auxiliano, então a escola regular, isso eu estou falando do pré-vestibular, e falando do pré-vestibular de altíssimo desempenho, né, então ele tem uma dificuldade de escalar no online, até pela nossa alimentação, eu, por exemplo, sempre gostei de professor e de sala de aula, né, conheço casos lá do ITA que foram autodidatas, frentista de posto de gasolina, que foi estudando, estudando, passou, né, era da minha turma, né, então assim, tem um outro que saiu também em revistas de grande circulação nacional, que eram, ele era um, um lavrador, em Goiás, ou Mato Grosso, não sei, e aí estudava com, 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 com Lampião, né, a noite, e a mãe ajudava ele, né, a estudar ali, porque o pai não gostava daquela luz acesa à noite, passou, então assim, existem autodidatas, né, mas eu nem, eu não sou desse time, eu preciso de ajuda, para chegar no alto desempenho, acho que eu tenho capacidade, mas sendo guiado, sendo tutorado, sendo, né, o tete a tete, o olho a olho, né, aprendo melhor, e nesse alto nível, já comprei muitos cursos de internet, então assim, dá para aprender com outras coisas mais simples ali, mas o altíssimo desempenho, né, o pulo do gato, né, conseguir sedimentar aquilo, até aquilo tornar, né, seu, você ficar autônomo, ajuda, então assim, prévio de fular já tem essa barreira do altíssimo desempenho, e quando vai para a escola regular, aí, aí é diferente, não se for 17, 16, 15, até 6 anos de idade, quando começa no primeiro ano de ensino fundamental, então, essa porção, ainda tem barreiras, né, então tem marcos legais, que só se pode fazer no presencial, até o questionamento, e a vertente, que existe hoje, é o homeschooling, e aí sim, como é que eu vou fazer o homeschooling, se eu formei em engenharia, formei em administração, formei em jornalismo, não, não, eu vou contratar um curso, né, e vou seguir aquele método de homeschooling, né, tudo bem, mas aí, cada pai, cada mãe, cada familiar, vira um professor, e a sala de aula vira o ambiente da casa, então existe isso, mas ainda não é educação regular, ainda não existe marco legal para isso, justamente por causa desses dilemas, de ser muito pequeno, né, então falando de seis anos, falando de dez anos, né, os marcos, né, seis anos para começar o fundamental, anos iniciais, dez anos para começar o fundamental, anos finais, e quatorze anos para começar o ensino médio, é, nessa fase, já consigo aprender, aprender na plenitude? Já estou com essa autonomia toda? porque até mesmo no ensino universitário, hoje as matrículas do EAD são superiores à presencial, então a curva já passou, eu não lembro em que ano, mas já vi esse gráfico algumas vezes, então o número de matrículas já passou por muito, não sei se o número regular, né, na graduação já passou, mas as matrículas já passaram, então assim, e aí, eu fazia a primeira graduação no online, né, e no presencial, e aí, qual que me dá mais suporte? Porque, uma coisa é o empreendedorismo, né, igual tem uma brincadeira, não sei se vocês já ouviram falar, que é assim, a nova geração vive conversando em casa, e fala, ó, mas o Zuckerberg largou a escola, Bill Gates largou a escola, Steve Jobs largou a escola, e aí, faz essa brincadeira em casa, e o pai responde, fala, tá bom, então passa em Harvard primeiro, e depois, sei lá, porque a ideia da brincadeira é justamente essa, dependendo do nível de autonomia que você já tem, ok, realmente não precisa do formalismo, do diploma, mas e aí, como é que Médici chegou nesse ponto? Porque, se eu simplesmente abandonar e querer seguir o autodidatismo desde muito jovem, desde os 6, os 10, os 14, e se eu não for? E aí, qual família vai arriscar? Porque criar um filho é uma coisa muito complexa, você vai se dar, se dar, se dar, se dar, e agora eu estou com a visão de 3 anos e o Pedrinho de 6 meses. Então, assim, sempre conversei muito com os pais, mais de uma década conversando com os pais, e é impressionante como o nascimento dos dois muda o ponto de vista, porque a teoria tranquila ser seguida por uma educação de alto desempenho, tranquila, até que a gente até está formatando em material didático auxiliando outras escolas agora, mas quando você olha para aquele ser humano ali, você fala assim, tá, e será que ele vai absorver? Será que vai seguir? Será que vai confrontar? E aí? E aí? Qual o resultado lá na ponta? É inesperado, é ser humano. Então, com relação a essas escalas, para a educação regular, tem algumas barreiras, alguns marcos legais que ainda tem que ser enfrentados, discutidos, muito nessa linha mesmo do se é possível, não é possível, como é possível. E claro, não é bom partir do zero, é sempre bom pegar boas experiências. Então, assim, você tem os países nórdicos, eles, recente agora, são artigos recentes, eles avançaram na digitalização da educação, e aí na digitalização é sumir com os livros mesmo. Então, tudo agora está ali no celular, está ali no tablet, está ali, está no ambiente virtual, menos recursos físicos, e agora estão recuando, chegaram à conclusão que o 100% digital, aos seis anos, aos dez anos, gera lacunas que não são interessantes. como? Verificando desempenho, resultado, número. Então, vamos avaliar, pisa, ou outras avaliações, ó, o desempenho está caindo, o aprendizado está sendo menos efetivo, extremamente moderno, mas está sendo menos efetivo. O que quer queira, quer não, o hardware, chamado ser humano, ele é o mesmo de 30 mil anos atrás, quando começou-se ali a agricultura, começou-se a identificar ali o ser humano. O hardware é o mesmo, o software, a tecnologia evoluiu, mas o nosso hardware é o mesmo. Então, tecnicamente, a gente está limitado, né, a nossa própria condição fisiológica. Tanto é que aí já vem outras discussões. Então, tá bom, já que o hardware está ultrapassado, vamos inserir logo um chip? E aí, pronto, abastece o chip, o chip é digital, o chip dá comando para o cérebro, até agora que é tipo Matrix, tipo, né, então... Apocalipse. É, o próprio Harari, né, ele faz essas discussões com o Homo Deus e tal, é isso, a vibe é nesse lado, porque assim, a fisiologia não evoluiu e não vai evoluir, né, e aí? Aí, a ideia que muita gente argumenta, então vamos colocar, né, chip no meio aí da fisiologia humana, que aí funciona. É verdade, mas... E aí, então... Aí vai para outras discussões. É, você falou que tem 10 anos, vai fazer 10 anos, né, vocês estão aí com essa constância de resultados, né? Você acha que o fator-chave desse sucesso no Fibonacci é o quê? Aí eu acho que é algo que tem a ver com qualquer empresa de sucesso, qualquer segmento de sucesso, que tem a ver com o intangível. Então, assim, é... Sempre existe o... Né, as lideranças, quando começam, né, o negócio, tem uma ideia, às vezes, muito certinha, muito planejada, passo a passo, item a item, mês a mês, semana a semana. Às vezes, não, às vezes, mais turva, mais direcionamento correto, né, acho que até, vendo, né, alguns filmes do Steve Jobs, nunca li, mas já viu, pelo menos, dois filmes dele, acho que ele vai mais nessa linha, ele sabia para que lado ir, muitas vezes, não dava as coordenadas muito exatas, né, até brigava com a equipe e tal, mas ele sabia para onde que tinha que ser, né, o caminho que tinha que ser perseguido. Então, então, esse intangível, né, levou a uma das marcas, né, com esse posicionamento, altíssima qualidade, altíssimo desempenho, né, e aí, quando a equipe, como um todo, compra essa ideia, e aí, claro, não compra a ideia do mesmo jeito que ela vem, né, porque a ideia na cabeça de um é uma, na hora que compartilha com dois, ela já ajusta um pouco, três, quatro, então imagina escola de alto desempenho e ensino médio, né, a gente está falando de dez a quinze professores na primeira série, aí já muda alguns para a segunda série, então a gente já dá um universo de vinte professores, e normalmente terceira série é outra equipe, então assim, nós estamos falando de quarenta, cinquenta professores, coordenação, orientação, direção, até mesmo secretaria, atendimento, departamento de apoio estudante, então assim, você está falando de cinquenta pessoas para estar ali assessorando, duzentos alunos, trezentos alunos, né, então aí já está indo para duzentos e cinquenta, trezentos e cinquenta pessoas, só que aí cada aluno tem um pai, às vezes é irmão, mas aí pode um ficar para mais dois, são assim, nós estamos falando de quinhentas pessoas, setecentas pessoas, que precisam estar ali mais ou menos alinhado com aquela história, e se acontece esse alinhamento, aí acabou, aí a coisa vai, então, o que aconteceu aqui, desde aquela primeira turma em dois mil e onze, porque de dois mil e onze a dois mil e vinte e dois, são doze turmas, e doze anos, daqui a pouco já vai, eu sei que a contabilidade às vezes varia um pouco, mas vai transpor geração, né, essa contabilidade que a gente tem de passar de uma geração para outra, então assim, já tem doze anos de resultado, e aí, se eu pego o aluno da turma de dois mil e onze, hoje ele já é casado, já é pai, então vários da turma de dois mil e onze já são pais, e aí eu demorei um pouquinho a ser pai, então alguns tem filhos mais velhos do que o meu, né, e os de dois mil e doze estão saindo agora, dezessete aninhos, né, o de vinte e dois saiu ano passado, estou indo lá para o Veste, estou indo lá para o FMG, então ou seja, você está falando de pais e de jovens, e todos eles, top 10 Brasil, então assim, não é tanto essa turminha aqui, é aquela turminha lá, é mais essa, esse ideal, porque aí o aluno começa a encarar esse nível de exigência do professor de português, do professor de história, do professor de biologia, do professor de matemática, como algo normal, algo que ele precisa, né, para o aprendizado dele, para o crescimento dele, para os desafios que ele tem logo na frente, né, a família vê o estudante se dedicando um pouco mais à escola e acha normal, né, e os próprios professores não chegam desanimados em sala de aula, não, eles chegam lá assim, gente, ó, eu vou fazer isso aqui que é o básico, mas tem o Joãozinho, tem a Maria, que vai me perguntar algo a mais, então deixa eu me preparar aqui, porque tem esses detalhes, essas nuances, que vai que eles abordem, né, então todo mundo começa a funcionar em busca desse objetivo comum, então a gente quer ter um aprendizado de mais alto nível, então o aluno vai exigir mais, o professor vai entregar mais, e aí o aluno não vai sair da sala de aula para ficar dois, três conversando lá de fora, porque o funcionário do corretor vai lá, o pessoal já foi no banheiro, então vamos voltar para lá e todo mundo vai voltar, não vai ter aquele, então assim, quando acontece isso tudo, porque basta um dos elementos começar a puxar a corda no outro sentido, que a coisa não anda, né, então assim, se o departamento de apoio do estudante, o profissional que está ali no corredor, né, não chamar a atenção do aluno, e não é chamar a atenção do aluno brigando, é só da autora com o fulano, né, você já foi, agora deixa o outro ir lá, aí eles vão ficar, né, mas aí se o aluno saiu e quis ficar, poxa, também ele está, ele sozinho vai ser um ponto de puxar a turma para baixo, porque ele vai ter mais dificuldade, o professor vai ter que voltar mais vezes no ponto, por causa dele, né, e aí a turma acaba não andando, ou se até a casa, se o pai em casa, não, já estudou demais, para de estudar, mas gente, mas não tem espaço, né, fazer o que, ficar no celular? nem joguinho? Né, qual a outra alternativa? Se a alternativa é não, vamos para a igreja, se a alternativa é vamos para a academia, se a alternativa é vamos para o clube, socializar, legal, vamos visitar os parentes, ótimo, se a alternativa é vamos ver TV, vamos ficar conectado no celular, não, então termina de fazer a lição aí, estuda um pouco mais, seja mais curioso, né, então é isso, né, sem, né, assim, com o desejo de acertar, mas muitas vezes é impossível metrificar isso, e claro que assim, é impossível metrificar, mas é claro que na medida que a coisa vai andando, a gente vai percebendo, né, os elementos, as pessoas, os professores, a coordenação, né, até mesmo, algumas famílias que não concordam muito com a filosofia, aí é questão de a gente saber ou trazê-los para essa ideia, né, ou simplesmente, não, então tudo bem, então tem uma ideia diferente da nossa, que cada um seja feliz no que acredita, é isso, é tentar ter esse norte comum, porque aí todo mundo se ajuda a caminhar numa direção única, né, porque se está tendo briga ali, cada um acha que a direção é diferente, aí a coisa não vai, né, e desde o princípio, a brincadeira em 2009 foi, a elite do ensino chegou ao Vale do Aço, essa era a primeira fase da campanha, né, então assim, a elite do ensino chegou ao Vale do Aço, a filosofia é a mesma, aí em 2016, a elite do ensino agora é Fibonacci, né, então assim, a filosofia sempre foi essa, né, não tem porquê, Patinho e Vale do Aço, não ter uma escola de alto desempenho como tem em Belo Horizonte, São Paulo, Rio, Fortaleza, não tem porquê, né, tem material, tem professor, né, material que eu falo, material didático, tem professor, tem aluno, tem prédio, tem ar-condicionado, mínimo ali para ter um conforto, então tem um data show, é só comprar das marcas que existem, então assim, não tem elementos que façam com que o desempenho de Belo Horizonte, Rio e São Paulo, seja melhor que o de Patinho, não justifica, a não ser esse intangível, de querer ter o alto desempenho, de querer aprender, de querer, né, absorver aquilo ali, porque aquilo é importante, né, para a vida. Acho que é muito legal ter esse, é um, para a população aqui, ter essa oportunidade, de ter esse método de ensino, pelos números comprovados, do que o aprender a aprender, está, está no caminho mais do que bonito e certo, né, e, e além desse caminho que está aqui presente, vocês também estão em um caminho já presente, em mais de 25, é, instituições, de escolas, de outros estados, vocês têm pretensão dessa, que a gente comentou do online, EAD, essas questões, né, que acabamos comentando, vocês pensam em alguma coisa no online, do EAD, o EAD, na verdade, é um complementar do que vocês têm presencial, vocês estão colocando alguma coisa de EAD complementar? Ó, nisso, Vinicinho, tem muito que aprender com vocês, porque assim, está apanhando muito, nossa senhora, e assim, discute muito, vê muito, essas referências, né, da própria internet, alguns de nós, né, vê muito desses cursos de como aprender a fazer cursos, né, como aprender a fazer um lançamento, né, então assim, e com essas dificuldades que eu falei, como encaixar esse ensino de alto nível, de alto desempenho, para essas vagas, é um desafio mesmo, nesse mercado, porque assim, o atendimento mais popular, tem players enormes, que fica até difícil entrar, que aí é a outra história de se eu perder o bonde, e aí, eu tenho que entrar inovando demais, né, para conseguir competir com players que já estejam, tenham escalas enormes, né, então a gente tem visto isso, como levar esse alto desempenho no online, principalmente no pré-veste, porque educação regular não tem como, mas no sistema de ensino, é, é, é o, é o crescimento em escala que existe desde a década de 70, 60, né, e aí é interessante, por exemplo, a Somos Educação, que hoje é a que leva a marca Fibonacci Brasil afora, então assim, a gente concebeu a escrita, né, e todo editorial, comercial, é Somos Educação, eles que tiveram a ideia, e nos concederam essa liberdade, de colocar o nosso DNA ali, né, entendendo que isso é um produto, que é interessante para o Brasil afora, mas é a Somos Educação que leva, então assim, essa escala, eu vou, é a escala de 50 anos atrás, é a escala de você ter mais escolas Brasil afora, então hoje a gente está no Paraná, Minas Gerais, São Paulo, Goiás, Mato Grosso, Tocantins, Paraíba, Alagoas, e Rio Grande do Norte, e, nesses nove estados, são, né, são 26 escolas diferentes, entre só pré-vestibular, e pré-vestibular e médio, até porque tem escolas que tem o fundamental, mas aí, como nós não temos o sistema Fibonacci, para o ensino fundamental, só no médio e pré-vestibular, então elas acabam adotando a mesma solução, que nós adotamos aqui em Patinga, a gente usa o Fibonacci no médio e no pré-vestibular, e adotam o material didático do ângulo, que é um material didático que tem 73 anos de idade, e é a referência do alto desempenho em São Paulo, no estado de São Paulo, que é a marca do leão, não sei se conhece, né, então muitas vezes a escola quando quer, não, eu quero trabalhar parecido com vocês, então tá bom, então é ângulo, Fibonacci, né, então, a escala está acontecendo assim, eram 12 escolas em 22, 12 escolas em 23, e já são hoje 26 escolas para 24, mas eu digo já são hoje, é porque essa quinta-feira eu estou em Belo Horizonte, semana que vem Recife, Fortaleza, Salvador e Cascavel, fazendo eventos, apresentações, explicando o sistema, explicando os diferenciais para outras escolas, que eventualmente queiram adotar, então assim, por ser o sistema de ensino mais novo do Brasil, tem a felicidade de poder dizer que é o que mais cresce, que é, porque ele está dobrando, multiplicou por seis, dobrou de novo, então assim, realmente o crescimento é exponencial nesse começo, né, até conseguir escala, e o objetivo é esse, o objetivo é ter escolas em todos os estados do Brasil, então estamos aí em um terço das unidades da federação, aumentando as escolas, e sempre oferecendo um diferencial em relação a todas as outras marcas que existem, enquanto o Fibonacci não ganha uma escala muito enorme de 100 escolas, a ideia é atender de perto cada uma das escolas, porque a gente, e é interessante que hoje eu já fiz reunião, assim, hoje que eu digo em 2023, né, fiz reunião em Maringá, no Paraná, fiz reunião em Londrina, no Paraná, né, fiz reunião em Montes Claros, em Minas Gerais, e engraçado que eu nunca tinha estado nessas três cidades, e fui lá para atender escolas da base, Piracicaba, em São Paulo nunca tinha estado, americano nunca tinha estado, né, Rio Claro nunca tinha estado, então assim, estou indo nas escolas, porque aí especificamente nós três, né, eu, desde 2022, eu estou mais à frente do sistema, né, o Jean começou, né, no projeto ali inicial, aí depois nós fizemos um, né, um reposicionamento nós três aqui dentro do conselho da empresa, e aí eu estou assistindo o sistema, então está bem interessante, eu estou conhecendo novas cidades, novas escolas, e é engraçado que sempre dá para trazer alguma coisa, e eu falo, isso aqui que vocês fazem é muito legal, a gente não faz o Fibonacci não, então eu chego, trago, converso com o André, que é o atual diretor, com a Heloísa, que é a coordenadora do Fundamental, a Miriam do Médio, e falou, viu um negócio assim, assim assado, olha que massa, e aí, faz sentido? né, é isso, sempre preocupado com o alto desempenho, mas as boas práticas são infinitas, e sempre levando para a escola, a gente faz assim, assim assado, né, a gente pensa dessa e dessa forma, porque isso é mais do que a apostila, é mais do que o portal, por isso que eu diria que a gente está entregando hoje uma assessoria, muito diferenciada em relação aos outros sistemas, né, e só que você encontra escolas que são muito tranquilas, com relação a todo o seu projeto pedagógico, seu estilo de trabalhar, falou, bacana, legal, ouviu, legal, obrigado, tá ótimo, né, vai com Deus, foi patinga de novo, deixa a apostila aqui, vamos nessa, ok, né, porque, e isso é interessante, né, e aí a gente percebe que assim, as escolas são de vários segmentos, e nem todas querem entregar, né, uma turma mais homogênea, né, em desempenho acadêmico, como a gente entrega, né, às vezes não, eu quero que a minha meia dúzia superior, né, meus 10% superior, meu quartil superior, esse eu quero que performe bem no Enem, mas os demais aqui não, tranquilo, a proposta da escola é outra, né, uma formação, né, preocupada muito aí com, com, com outras características e qualidades, a formação humana, mas, se não ingressar na universidade primeiro, não tem problema, ou faz um cursinho, ou vai para outro caminho, tranquilo, é outra, né, o destino ali, pós ensino médio, é outro, né, ótimo. São culturas empresariais, digamos assim, diferentes, cada um, é a mesma coisa, a pessoa quando adota o modelo de franquia, tem uns que adotam a cultura de franquia, para vender franquia, e só, eu quero vender as franquias, eu não vou vender o apoio, porque eu não me interessa ter muito royalty, eu quero realmente mais a taxa, rentabilizar em cima do que eu criei, e ok, é uma escolha, e tem outros que é o contrário, não, eu quero que a minha cultura empresarial, ela realmente seja imposta a cada unidade, para estabelecida, e para que o royalty seja o meu giro melhor, e no caso de vocês, eu vejo que essa cultura do aprender, aprender, às vezes é absorvida, e às vezes, não, às vezes é um foco lá, para estar aprendendo, né, mais matrículas, de um outro sentido, isso, ou você tem ali uma referência, né, um sistema de ensino, que faz, não, esse trabalho numa linha pedagógica que eu gostei, eu quero preparar para o Enem, então o Enem é a minha grande prova, então, pô, o material do Fibonacci é justinho, ajustadinho para o Enem, ele foi escrito agora recente, dentro dessa realidade que se tornou o Enem, então, assim, tá bom, quero só isso aqui, quero só esse planejamento anual, focado no Enem, o resto, tranquilo, obrigado, meu estilo é outro. Ah, Pedro, meu menino, que vai nascer, quando ele quiser entrar no Fibonacci, como é que ele faz? Ele vai fazer uma prova, lá quando estiver no momento dele, Pedro também, legal? É Pedro, o seu filho é Pedro, o meu filho é Pedro, é, vai nascer ainda, tá nascendo, vai nascer em janeiro. Ah, que bacana, benção, cara, primeiro? Primeiro, primeiro, também tive filho um pouquinho mais velho, eu vou ter, né, você vai ver como é que muda, é, a visão do mundo, né, muda, tá aí uma outra coisa que eu achava, muito piegas, né, falar assim, não, quando você tiver filho, você vai entender. Você vai, todo mundo fala isso. Beleza, sempre achei, é aquela atitude, né, até empreendedora, mas desafiadora, não, outros paradigmas, isso aí, tá velho, foi bacana, então, espera a tempo, me disse, se esse ditado antigo tá errado, né, mas não, hoje a gente, hoje a gente, exceto quando as turmas lotam, aí a gente não, né, atrapalou ali o limite, mas assim, a gente sempre tem uma seletiva de bolsas, acontece final de setembro, início de outubro, pra justamente premiar, né, três, quatro, na verdade, cinco, cinco primeiros colocados de cada série E, com bolsas de estudo, então vai de 100% a 20%, escalonadas, né, e após isso, quando a pessoa quer, procura a escola, faz uma avaliação, em vez de processo seletivo, a gente chama de avaliação diagnóstica, que aí é justamente pra ver como é que você tá, então a gente é o primeiro contato, conversa com a família, conversa com o aluno, a gente já conhece estudante que tá querendo vir estudar, lembra que eu falei do alinhamento, né, não adianta, o aluno chega assim, eu quero vir cá no Fibonacci, mas assim, eu quero ser youtuber, pô, beleza, beleza, mas a gente é a pior escola pra te ensinar isso aí, porque a gente não sabe nada disso, né, não tá nada, nada, não tem nada que a gente possa te ajudar, então assim, nesse critério aí, a gente é a última escola do Brasil, né, então assim, pode matricular, mas cuidado que você não vai receber nada do que você tá pedindo, e tem que ser muito clara essa comunicação, então procura, faz um diagnóstico, a gente olha, já vê o primeiro parecer, e aí, nessa conversa, realmente recebe, fala, ó, parece que você vai ralar um pouquinho no início, que seria o caso de você, né, chegando de mantenda, né, fizesse a prova lá, e aí vim com nota 9, igual você comentou antes aqui, e tira 1, ó, beleza, aí as portas estão abertas, mas ó, vai ralar bastante, agora, jeito tem, potencial todo mundo tem, aí é aquela história, eu só não posso assim, que aí o, né, o Rinaldo, que é o nosso carregador do pré-vesti, ele até brinca, ele brinca com o teorema do Carvalho, o problema de Carlão, né, parece piada, mas era Carlos, né, o nosso ex-aluno, um belo dia ele fala assim, falou, mas eu, antes de vir pra cá, eu estudava na Topic, na van, e eu tirava nota boa, né, agora, eu estudo o dia anterior, e a minha nota não é tão boa quanto, né, às vezes eu fico até um pouquinho abaixo da média, não tem lógica, não, por isso que fala que, na verdade não é o teorema, é o paradoxo de Carlão, eu falo assim, beleza, entendi o que você está falando, mas vamos analisar, é, você estudar alguns minutos no translado pra escola, e tirar nota alta, tá certo? Ele é, né, foi, isso é paradoxo, isso é paradoxal, não faz, isso não faz sentido, né, como assim, eu não estudo nada e minha nota é alta, foi, tem um troço errado aqui, isso tem que ser um paradoxo, agora, eu ralei um dia, eventualmente a nota não foi tão alta, eu falo, bacana, mas ainda assim, foi só na véspera, ficou, tem dois meses já, que a matéria começou, e só agora, agora, tá querendo ver dois meses, é, não, então a nota tem que ser baixa mesmo, né, porque tem que ter coerência, o importante é ter coerência, né, então, aí é isso, então, desde a chegada, a gente já conversa sobre isso, ó, se o diagnóstico é esse, é, então vamos lá, meia hora de estudo, vai virar umas duas horas, mas se virar, vai chegar lá, mas tem que virar, eu não posso, ah não, entendi, meu diagnóstico, não ficou tão legal, aí eu chego dentro do Fibonacci, e adoto as mesmas práticas de estudar, na ida para a escola, um dia de prova, aí vai perder média, mas aí já avisamos desde o início, né, o diagnóstico estava feito, então assim, as portas estão abertas, né, basta ir lá, conversar, executar a prova, e a partir daí começa o relacionamento, se o objetivo for medicina, é mais, é mais próximo das, quanto antes começar melhor, né, porque é isso, e se eu chegar no primeiro ano, beleza, depende do que aconteceu do sexto ao nono, em outra escola, né, se tiver um pouquinho distante de que a gente estiver fazendo, sofre um pouquinho para adaptar, então, tanto é que, olha que interessante também, Vinícius, essa turma de 2022, né, ela é a que começou o primeiro, nono ano com a gente, ela é a de 2019, que eu mencionei, né, então foi 19, 20, 21 e 22, e outra característica mais interessante, a turma de nós em 22, é a turma da pandemia, eles entraram no primeiro ano do ensino médio, foram mandados para casa, em 21, alguns lugares voltaram, outros não, em 22, estava todo mundo no terceiro ano, vindo de um primeiro e segundo ano, de pandemia, então, aí é interessante, porque assim, a média, é fácil de observar, que ela é menor, né, Brasil todo, em relação a 19, então, se o primeiro é menor que o primeiro, se o segundo, se o segundo, então, você vê que a pandemia causou efeito, só que o interessante é ver que assim, o trabalho foi feito de tal forma que se destacou nacionalmente, né, então, assim, todo mundo caiu, mas a gente caiu menos, então, logo, sai de nono, oitavo, para segundo lugar, o resultado da turma, né, então, foi bem legal, esse último resultado aí, foi bem interessante, né, de tentar esmiuçar também outras, né, outras conclusões a respeito dele. Fazer uma pergunta final aqui, antes da gente finalizar o podcast, é, no mundo dos negócios, né, empreendedorismo mesmo, assim, você, como empreendedor, como você enxerga esse mercado do ensino hoje, no Brasil, para quem quer empreender no mesmo ramo aí que vocês? Bom, é, o mercado educacional, ele, assim, é um mercado muito resiliente, né, então, tanto é que você tem grandes grupos de investidores, não sei nem se a expressão correta seria essa, mas os fundos soberanos, né, então, o fundo soberano da Suécia, o fundo soberano de Singapura, o fundo soberano, até, das Arábias lá, então, assim, esses fundos soberanos, eles gostam e investem muito em educação, por causa da resiliência do mercado, então, nós estamos falando do mercado que, funcionando na plenitude, que nós ainda não atingimos, né, dos seis anos de idade aos 17 anos de idade, é o chamado K12, né, então, vocês são 12 anos trabalhando com aquele consumidor, e aí, a gente gosta muito de falar que consumidor é o aluno, cliente ou pai, separar essa figura, né, porque se o aluno virar cliente, aí complicou, né, ele é o consumidor do que está sendo recebido, e o cliente necessariamente é o pai, é o pai do Pedro, né, não está preocupado, está dizendo, o que eu vou adquirir aqui, como, né, auxílio para o meu Pedro, né, mas quem vai consumir é ele, mas, muitas vezes, a decisão, principalmente mais novinhos, parte da família, né, lá na frente, costuma inverter, mas, é sempre questionável, né, se eu tenho essa sabedoria, fazer a melhor escolha, né, mas, assim, o K12, ele é muito resiliente, então, né, grandes fundos gostam e estão sempre investindo em educação, né, o ensino superior, por exemplo, o ciclo é menor, cinco anos, quatro anos, seis anos, mas o K12 são 12 anos, né, então, assim, é um mercado interessante, agora, é um mercado interessante, em que, especificamente, toda a questão tributária brasileira, tem que ser estudada previamente, né, porque, a questão tributária brasileira, é um fator muito complicador para a educação, né, e aí, se eu não tomo muito cuidado com isso, né, porque, principalmente a tributária, porque, a trabalhista, ela é péssima para todos os segmentos, né, todos, inclusive, segmentos de vanguarda, porque a nossa legislação é absurdamente antiquada, né, então, para, exatamente esses novos estilos de relação trabalhista, né, de trocas comerciais, vocês sofrem muito mais do que a gente, porque a relação dentro da escola é, basicamente, dois grandes grupos, né, os professores e os administrativos escolares, até que existem esses dois sindicatos, dos professores e dos auxiliares administrativos, né, da gestão escolar, então, assim, e esses dois vínculos são muito mais próximos do que sempre aconteceu 50 anos atrás, né, então, assim, o trabalhista é complexo no Brasil, né, mas aí para todos os segmentos, mas o tributário, inclusive agora, então, se alguém estiver chegando agora, de olho no que está acontecendo aí na próxima reforma tributária, exatamente, né, porque... O presta serviço vai ser complexo, e escola é prestação de serviço, então, pronto, então, enquadramento até ontem, vamos colocar até ontem, né, simples, presumido, real, né, e aí, basicamente, cara, o presumido não serve para a educação, tomando cuidado com isso, nunca vi alguém conseguir gerir bem o empreendimento com o presumido, simples e real, ok, depende da forma como é feita a gestão, né, pode ser mais interessante um ou outro, mas presumido não, não tem como presumir que a educação tem 30% de resultado, e a partir daí começar a tributar, vai trabalhar para dormir cansado, uma expressão que a gente aprendeu em casa, né, que trabalha-se muito, mas não consegue se obter nada, então, assim, é um mercado interessante pela resiliência, mas está numa janela, assim como a gente foi pego de surpresa em 2009, com a mudança dos vestibulares, mas agora está tendo uma mudança mais complexa, que é a mudança no modelo de gestão do negócio, que é a reforma tributária, então, primeiro dá uma olhada lá, para depois empreender. Me veio uma questão na cabeça aqui, e você perguntou no sentido de visão do empreendedor, eu queria ouvir dele no sentido do que você falou do Pedro, do usuário, né, digamos, final aí do ensino, hoje você enxerga, durante esses últimos 20 anos, o ensino, ele ficou menos concorrido para aquele estudo superior ali, ficou com a qualidade diminuída, digamos assim, do que era antigamente, eu estou falando de uma forma geral, e por isso que o Fibonacci, talvez, colocando essa forma que vocês criaram, esse método de vocês, ele se destaca, porque talvez outros não acompanharam certas evoluções, e vocês enxergaram um caminho, e colocaram em prática, que o ensino ele caiu, teve uma queda, ou ele, vocês realmente... Isso é interessante, porque Vinícius, assim, são métricas distintas, a gente tem que tomar cuidado, qual delas a gente vai considerar, e tomar para a decisão, que é o seguinte, realmente esses últimos 20 anos, houve uma expansão do ensino superior brasileiro, fenomenal, e é mais ou menos 20 anos mesmo, porque se eu não me engano, é quatro ou seis que começa um programa revalida, que é essa expansão de campos, e de própria abertura de novas universidades, e houve uma expansão muito enorme do EAD, para determinadas áreas, algumas áreas não tem até hoje, medicina, direito, engenharia, ainda não tem, mas outros cursos sim, então assim, você tem, realmente houve um crescimento absurdo, na educação superior brasileira, então na oferta, então assim, pensando num país que tinha poucas pessoas com diplomação superior, agora você tem mais, é um nível a mais de estudo, só que, estão olhando para a quantidade, e aí, e o que isso gera em números, né, sociais, para análise do próprio país, é bom, é bom, só que, né, tudo, o que é, muito grande, tem uma escala muito grande, tende a ter, é porque fica mais, homogêneo, né, então você tem menos diferenciação, então você realmente comparar, né, a formação na engenharia, na medicina, em qualquer curso, lá atrás, quando o funil era mais apertado, menos pessoas ingressavam, e aí o funil, você é mais apertado, então já tinha, uma seleção ali, alguns consideram injusta, eu considero justa, por ser, por prova, por ser um critério objetivo, e não um critério subjetivo, como a gente até tangenciou aqui, antes, ensino superior americano, superior europeu, tem um application ali, que tem muito de subjetivismo, na avaliação, você é mais objetivo, então assim, mas mais severo, então assim, realmente você ingressava com, né, alunos mais homogêneos, né, e tendo menos oportunidade no mercado, então, ali recebia, uma preparação, e tinha todo o mercado para usufruir, agora não, agora, né, tem o funil alargou, então tem muita entrada, né, e aí todos com a mesma qualificação, brigando lá no mercado, e aí se você, né, na entrada já tem um funil menos apertado, na saída eventualmente menos, naturalmente você não vai ter, todos com a mesma qualidade média, que tinha anteriormente, mas isso é normal, é igual uma vez eu vi, um engenheiro também, comentando sobre o SUS, né, falando que o SUS, ele nunca vai conseguir ser igual, a, a iniciativa privada, por quê? porque se ele aproxima, as pessoas migram, por que eu vou pagar se o SUS é excelente? Na medida que migram, ele cai a qualidade, porque ele não dá conta da demanda, aí, o plano privado começa a se diferenciar, então volta a ter um, então assim, é meio que natural, se todo mundo vier para cá, aqui fica muito complexo, e aí começa a ter problemas, abaixa a qualidade, e o daqui sobressai, então, onde tiver muita gente, realmente eu não vou conseguir ter uma qualidade extrema não, é porque não tem jeito, humanamente não tem jeito, né, se eu tiver gente demais, eu não tenho diferenciação, né, diferenciação desse, desse grupo, então, é o eterno dilema, agora, o que que é melhor, né, eu ter mais formação, porque, né, estudos e artigos mostram, e quanto mais eu estudar, melhor, tanto é que hoje tem a, essa, né, esse boom do digital, né, do, do, do estar online, de ofertar o seu produto online, porque sempre tem alguém, interessado em adquiri-lo, então, estando online, acabou, não é, e Patinga, não é Vale do Aço, não é Minas, é o Brasil, quiçá, outro país que fale português também, porque, minimamente, vai ter que entender o que você está falando, né, mas, assim, é, é muito amplo, então, você tem uma possibilidade muito grande, então, a gente vender 5 aqui, você vai vender 5 mil, né, porque é 5 em cada cantinho, e no final das contas, somou 5 mil, então, assim, ter esse acesso à informação, ter essa, essa, essa quantidade de pessoas mais formadas, é interessante, é, né, só acho que, há talvez uma decepção, né, como, sociedade em geral, tipo assim, ah, mas o diploma de ensino superior, hoje não quer dizer o que queria dizer há 20 anos atrás, não, exatamente, porque como popularizou, agora, mais gente tem, e uma coisa que está mais comum, tende a ser menos diferenciada, né, e aí menos valorizada, ok, mas, a minha visão, está tudo, dentro do padrão, inclusive, um fenômeno que pode, lá na frente, previsão de, era 2030, mas talvez empurre um pouquinho mais para frente, mas os relatórios, inclusive, nacionais, que tinham sobre isso, falavam em 2030, é a saturação de medicina, por exemplo, a gente já consegue perceber, vocês com o irmão de vocês, talvez perceba aí em casa, essa situação, falar, ah, mas o médico hoje já não ganha mais o que ganhava no passado, não, tem mais médicos, né, então está tendo uma acomodação, porque ficou mais comum encontrar médicos formados, né, então, realmente antes era muito raro encontrar, mas assim, é benéfico? É demais, pensando como a sociedade é muito bom essa expansão, né, porque você tem mais de todos os produtos e serviços sendo ofertados, agora, e para a pessoa individualmente, não, aí era melhor quando tinha menos, porque ele era extremamente mais valorizado, porque ele era mais raro, né, então assim, pensando no indivíduo, era melhor antes, pensando como sociedade é melhor hoje, mas realmente fica mais complicado se diferenciar, e por isso até, né, como eu falei, a gente está há alguns anos já quebrando a cabeça sobre como atuar melhor no digital, e isso é outra coisa que a gente sabe que, como empresa, precisa melhorar muito. É, é um desafio, né, manter a qualidade na questão desse formato de vocês, assim, levar isso para o online, é um desafio, assim como nós temos o nosso desafio aqui, e nós não conseguimos, tá, gostaríamos muito de ter conseguido, teria sido, é, nos diminuído muito o custo, mas nós não conseguimos implementar a cultura que, durante a pandemia, foi bem imputada por diversas empresas, que são exemplos, você citou algumas delas aí, Apple, a meta que é o Facebook, do home office, nós não conseguimos implementação do home office, na questão de qualidade, de entrega, etc, nós não conseguimos, e aí a gente, hoje é, aqui, presencial, é quase como se fosse um ensino. Hoje não, é dois de sempre. a gente, durante a pandemia, nós tivemos que ser, mas diminui. É, mas vendo aqui, aqui é o estado de arte, né, sem paredes, né, isso aqui é maravilhoso, aqui está muito bonito. É. Então, vou aproveitar agora quem está no ar, para elogiar. Parabéns, que estrutura fantástica que fizeram aqui. Ah, muito obrigado. Muito bacana, da mesma forma que algumas pessoas ainda se surpreendem de ver assim, poxa, mas tem uma escola de patinga, isso, é legal, dentre as melhores, do Brasil, é do Brasil, não é, ah, eu fui, a Nath é o segundo melhor de patinga do Vale do Aço, não, é do Brasil inteiro. Brasil, então assim, entrar aqui, eu me senti completamente fora de patinga, eu estou me sentindo aqui em São Paulo, no Rio, porque está muito bem organizado, muito bem feito aqui a estrutura, vocês estão de parabéns. Sim, muito carinho mesmo, pensando nessa, nessa conexão entre as pessoas, por isso que lá o slogan, conectando pessoas, é a conexão entre nós aqui, esse formato aberto, com muita cor, a gente liga muito para a experiência do usuário, e nós somos usuários de nós mesmos aqui no dia a dia. E com essas duas perguntas aí, a gente vai chegar no final do nosso podcast, queria agradecer a sua presença, vou estar compartilhando a sua experiência, a experiência dos seus irmãos também, nessa crescente do Fibonacci, para chegar até o que é hoje, né, Vinícius? Cara, é assim, a gente fica muito honrado, na verdade, de ter aqui os fundadores da escola, que está aí há 10 anos, entre as principais do Brasil, um colégio, é muito legal, cara, assim, é impressionante como aqui na nossa região, tem muita gente com negócios de valores, e os valores vão além de valores financeiros, o valor financeiro é a consequência, né, igual você está lá há 10 anos, consequentemente, né, no top, é uma consequência de outros valores imputados, que não financeiro, o financeiro vem depois, e isso é muito legal, é uma congregação de diversos empresários, que se sentaram aí, que nós temos, tendo essa oportunidade de ver esses valores que congregam com os nossos valores, eu tenho repetido isso até todo, eu estou ficando até chato, eu sempre tenho falado a mesma coisa, esses valores que vão além do valor financeiro, porque às vezes as pessoas começam um empreendedorismo, uma empresa, e pensam muito no financeiro primeiro, mas o financeiro é a consequência de outros valores colocados em prática, e vocês têm colocado em prática esses valores do aprender, aprender é um valor que eu já somei aqui para mim, muito legal essa frase, é muito bacana esse slogan aí, rapaz, e a gente fica feliz mesmo, a gente ficou muito satisfeito quando você aceitou vir, falou, nossa, que bom que ele vai vir, porque é um exemplo, né, a nível nacional, isso é legal para caramba. Ah, gente, obrigado, obrigado mesmo de coração, em nome todo Fibonacci, que acho que assim, a gente voltou para a nossa terra natal, né, para fazer a diferença, para fazer diferente, e hoje é Ipatinga que está indo Brasil afora, então assim, a gente tem realmente muito orgulho disso, de levar o nome de Ipatinga, mas exatamente com essa dimensão, né, de estar representando a nossa terra natal, né, então isso aí é bacana, e são esses valores que a gente está passando, diz bem, né, Vinícius, o financeiro, ele vem depois, vem, talvez na hora de empreender, é até muito importante no grupo que for empreender, empreender sozinho é impossível, né, então sempre vai ter mais um, mais dois, mais três, mais meia dúzia, talvez um, ficar bem atento ao financeiro, e o resto, ficar preocupado com essa cultura, com os valores, com onde quer chegar, para onde quer ir, porque no Brasil, realmente, o ambiente de empreendedorismo, ele precisa tomar cuidado com a questão financeira, sim, né, porque é um ambiente bem hostil, infelizmente, então, mas tendo um da equipe, o resto, focar, né, no grande diferencial que a ideia, né, que tiverem, pode trazer, né, para a sociedade, para o mercado como um todo, né, então, é isso, obrigado mesmo, espero contribuir, inspirar, estamos sempre de portas abertas, para compartilhar, isso que a gente já, já viveu, e claro, depois também assistir e aprender com os demais exemplos que vocês estão trazendo, aqui, né, obrigado, gente, isso aí, então, pessoal, você quer ser um destaque no Brasil, né, entrei em contato com o Fibonacci aí, em relação à educação, né, valeu, valeu, até mais, abraço, o Fibonacci aí, o Fibonacci aí, que o Fibonacci aí, tchau,